Você nunca será derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Seja forte e corajoso, você nunca será derrotado, você nunca será derrotado. Não se desvie dela. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar. Você nunca será derrotado. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar. E você terá sucesso em qualquer lugar para onde for.